Na cidade vizinha de Sobralha, os militares da PM tinham recebido a informação de que um homem havia efetuado disparos de arma de fogo no meio da rua, no distrito de Plautino Soares, mais conhecido como Paraíso. Os policiais abordaram o suspeito em frente à Praça da Matriz. Com ele foram apreendidos uma garruxa calibre .22 e 123 munições intactas do mesmo calibre. Tudo estava dentro de uma mochila pendurada no muro de uma casa próxima ao homem, que assumiu ser o dono do material. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.